Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e vem aqui pra gente conversar sobre a estreia de um filme do Prime Video. About Fate, ou Destinos Traçados, ele vai contar a história de um remake de um filme soviético de 1976. É uma história que acabou sendo adaptada pra agora e tem no elenco carinhas que a gente gosta muito. Mas será que esse filme funciona? Será que essa comédia romântica é boa pra você assistir esse final de semana? Vou te contar tudo nesse vídeo. O Longo é protagonizado pela querida Emma Robert e também pelo Thomas Mann, eles que são ali dois adultos que estão passando por um momento bem específico da vida. Ela acha que vai ser pedido em casamento e ele está, sim, indo pedir a sua namorada em casamento. A namorada dele é vivida pela Madalene, né? Também Riverdale, quem não ama. Ai, não. A primeira temporada era muito boa, depois só caiu. Tudo isso no dia 30 de dezembro, ali, véspera do ano novo e tudo vai mudar muito com esses dois. O Destino quis que eles se encontrassem e um relacionamento, uma amizade, um amor vai surgir, assim, do nada. E é exatamente, é do nada. O Destino, ele é traiçoeiro. A conveniência nesse filme é cheia, vocês vão ter que desligar aí um pouco o senso se quiserem aproveitar, pelo menos, a química que os dois têm em tela. A Margot, vivida pela Emma, ela está ali também nesse impasse com esse namorado de três meses, que ela acha que vai pedir ela em casamento, que ela convidou para o casamento da irmã, que é ali na virada, na véspera de ano novo, e ela precisa levar o convidado, porque as pessoas acham que, né, ela está mentindo nesse relacionamento, já que nunca viram esse tal homem nesses últimos três meses que eles estão juntos. Eu adoro essas histórias. É claro que o pedido que ela acha que vai acontecer não aconteceu, eles terminam e ela fica ali. Como que ela vai nesse casamento sozinha e deixar que a mãe e a irmã joguem na cara que elas sabiam que ela ia aparecer sem ninguém? É aí que o Griffith, né, o personagem do Thomas, surge. Ele que foi pedir a namorada em casamento, mas ela é uma grande influencer na região e, né, tem que ser algo planejado, numa festa, para todos os seguidores verem, assistirem, não em um restaurante aonde, né, os pais dele e a família dele sempre pedem em casamento ali as relações. É uma tradição familiar para ele, mas para ela é só um restaurante que não seria conveniente ter esse pedido ali. Ele fica um pouco abalado e, é claro, outro detalhe, os dois moram em um conjunto de casas, aquelas casas germinadas que são iguais, só que um mora no lado leste, o outro no lado oeste, no mesmo número, o número 15. No dia seguinte, o Griffith acaba tomando um porre com os amigos, né, bem, uma coisa bem soviética, e eu não estava entendendo realmente bem russa, assim, o porquê que isso estava no filme, e descobri que como ele ança esse reboot desse filme para a TV soviético, faz um pouco de sentido ter isso, mas parece jogado do nada, mas ele toma essa bebedeira apenas para que o taxista deixe ele do lado contrário, na casa errada, né, que é a casa da Margot. E tem um homem pelado na casa da Margot quando ela chega, antes do casamento da irmã, e tudo vai acontecendo, ela acaba convidando ele para ir, né, no casamento com seu acompanhante, fingindo ser o namorado, já que ninguém conhecia a cara do namorado, ele vai e tudo vai acontecendo ali, vai rolar umas brigas no casamento, ele também tinha o compromisso do noivado no dia seguinte, nesse dia, né, às oito horas da noite, então, ele só iria com ela até o casamento, viria sem limone e já iria embora. Só que um problema muito grande nesse filme, tu não entende a temporalidade, acontecem muitas coisas num período que tu sabe que seria muito curto, não daria tempo de tudo aquilo, isso me tira da realidade que o filme quer que eu acredite. Sei lá, eles foram para esse casamento, cinco horas da tarde, vamos chutar alto, num casamento assim, na noite, ele tinha que ir embora às oito da noite, muita coisa acontece aí, parece assim que foi horas e horas infinitas, sabe? Não gosto dessa sensação, mas tem algumas situações em que acaba sendo divertido, só que ele força muito no clichê da conveniência ali do destino, o tal destino. É o título do filme, é como eles ficam juntos, mas acaba se tornando muito bobo. Eu fico no filme porque eu gosto muito dessa temática em comédia romântica, principalmente em livros onde tu vê aí dois desconhecidos fingindo ter um relacionamento para sair de uma situação em que eles entram, e também a Ema e o Thomas, eles têm uma química bacana e têm um time de comédia legal muitas vezes, apesar que a parte romântica, mais dramática, a Ema não conseguiu atingir assim em algumas partes. Mas eles combinam com o casal e o Thomas é maravilhoso como este homem certinho advogado que achava que a Clementina era a mulher certa para ele, que ia fazer esse pedido, mas o destino quis que ele conhecesse outra pessoa antes. É meio bobinho, meio idiota em algumas partes, tu precisa muito, sim, ok, eu não vou pensar sobre isso ao longo do filme, mas é aquilo, se você gosta dos atores e está procurando uma comédia romântica, talvez, talvez, você encontre algo ali para dar uma risadinha e suspirar um pouquinho sobre esse casal. É isso, não espere muito mais. E a Madalene, se você está esperando uma grande função, ela ser vilã, ela ser mocinha, ela estar mais presente no filme? Não, ela faz pequenas participações, umas quatro, bem pequenininhas, e ok, tá? É só para fazer ali alguma intriguinha, uma dificuldade no final, que não pesa, porque se o destino quer que os dois fiquem juntos, eles vão ficar juntos, e ok. O filme estreou no Prime Video, se você assistiu, me conte aqui nos comentários, não esqueça de deixar o like e se inscrever, que eu sempre trago o que está chegando aí nos streams. Beijos! 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 Beijos!